Avança a democracia, a política em foco com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, ao que tudo indica, avança a união, a fusão de PSL e democratas. Vai surgir aí a União Brasil, que vai utilizar o número 44, nem o 25 do DEM, nem o 17 do PSL. Parece que vão ficar ali com o número 44. Interessante observar, Ana, o quanto isso vai impactar a política nos estados e nos municípios. Porque em alguns lugares esses partidos são adversários. Em outros lugares esses partidos são alinhados ou aliados. Em alguns outros lugares um é grande e o outro nem existe. Então a gente precisa ver primeiro como é que vai se dar essa lógica, essa relação. No campo nacional parece que eles estão avançando. Mas e quando chegar lá na ponta, o que vai acontecer? Inclusive tem prometido que terão candidatos próprios à presidência da república, né? Será mesmo? Existem já alguns nomes postos sobre a mesa, alguns do DEM, alguns do PSL. Vamos ver se eles permanecem no União Brasil aí, 44. Vamos ver o que acontece. Bom, essa união, Ana, nos lembra um pouco aquela lógica de viagem pra Miami, sabe? O PSL é o novo rico. É aquele que era minúsculo e de repente explodiu. Explodiu às custas de uma pessoa, inclusive, que não tá nem mais no partido, que é o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu pelo PSL, né? E não ficou muito tempo na legenda, saiu dela. Mas o partido ficou com tudo que ele conquistou, com todo o impacto da antipolítica trazida por Bolsonaro e convertida em voto. Grande bancada na Câmara, etc, etc, etc. O Democratas, por sua vez, é aquele rico que não consegue mais viajar pras mais fantásticas viagens. Vai pra Miami. É o partido Miami, Ana. É o novo rico com o ex-rico. E aí, no Democratas, sobra, sobra quadro antigo, mas falta justamente recurso, porque o gigante PFL foi encolhendo, 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 e hoje é o médio DEM. E agora, o que vai ser dessa fusão? Muito dinheiro do novo rico e muita tradição do rico falido? Vamos ver pra onde eles vão. É, pra quem não gosta de partido político, não é o meu caso. Isso é menos um ano, porque dois vão se transformar neste que nasce agora. Avança, democracia. Avança.